O livro Mistério da Casa Verde conta a história de quatro amigos, Arthurzinho, Pedro Bola, André Catavento e Léo, cada um com seus diferenciais e moradores da cidade de Itaguaí. Na falta de outro lugar para se divertirem, Arthurzinho decidiu fundar um clube em uma casa conhecida como a Casa Verde, famosa por estar assombrada aos olhos dos moradores, que acreditavam estar abandonada por muito tempo. Para fundar, reuniu-se com seus amigos em uma pizzaria e conversaram sobre sua ideia. Mesmo após algumas desavenças, iniciaram a votação e foi decidido que o casarão iria se tornar o clube. Por isso, à noite, abriram um buraco na parede para acessar a porta e entraram com hesitação para explorar. Foi quando, ao entrarem em uma sala, viram um homem sentado em uma cadeira. Logo assustaram-se e saíram correndo. Após mais uma intriga por conta do caso, ao começarem a expor os seus pensamentos, entenderam que alguém estava levando comida para ele e usava roupas do século XIX. Por curiosidade, foram tentar descobrir quem era o homem. No outro dia, entraram de novo na casa e o homem estava no mesmo lugar. Logo, começou a conversar com ele, dizendo que eram malucos e que queriam morar naquele lugar, pois sabiam que ele era um alienista. Porém, sem deixá-los adivir os pensamentos, mandou-os embora. Após saírem, enquanto Léo fazia xixi, em um matagal, encontrou um alçapão fechado. A partir daí, começaram um plano de vigilância revezada em uma árvore para descobrirem quem levava comida para o alienista. O primeiro foi Arthurzinho, que no auge de sua desistência, ouviu um barulho e era uma menina muito bonita aos seus olhos, usando uma roupa do século XIX, que entrou pelo alçapão. E quando saiu, Arthurzinho seguiu-o para descobrir quem era a menina. Ao voltar para o casarão, Léo estava à sua espera. Arthurzinho fez questão de contar tudo o que havia acontecido, e depois foi para casa. Ao chegar lá, seu pai, preocupado, o interrogou. Porém, suas perguntas não levaram a nada, pois Arthurzinho não contou o que estava acontecendo. Mais tarde, foi logo se encontrar com os amigos na pizzaria. Após uma discussão, Léo mostrou um livro chamado Alienista, que os ajudaria a descobrir um pouco sobre a história da Casa Verde. Pedro Bola lembrou que sua professora adorava esse livro, e de Machado de Assis. Por conta disso, resolveram ir até lá conversar com ela, que os contou um pouco sobre a história do livro. Descobriram uma coisa importante, que o homem da casa achava que era o doutor e alienista Simão Bacamarte. Mas por quê? No dia seguinte, Arthurzinho acordou cedo e ficou escondido em uma árvore próxima de onde a garota morava, esperando-a acordar. Enquanto pensava em desistir, ela saiu de casa, e então Arthurzinho a seguiu. Logo, ela percebeu que ele começou a olhar bastante para ela, e tentou esconder um sorriso. Foi então que ele tomou iniciativa e foi até lá conversar. A mesma disse que chamava Lúcia. Ao levá-la em casa, perguntou se queria ir ao cinema na mesma noite. Para sua surpresa, disse que sim. Logo à noite, assistiram ao filme, porém, no final, Lúcia havia mudado. Não queria mais conversar. Foi quando Arthurzinho falou que viu ela entrando pelo alçapão da Casa Verde. Ela começou a chorar e logo após, contou tudo. Disse que o homem, na verdade, era seu pai, e que é bisneto do doutor Simão Bacamarte. Disse que era um bom pai, mas mesmo sem saber quando ficou doente, percebeu que ele ficara cada vez mais quieto, voltado para dentro de si mesmo. Passava o tempo todo lendo livros de Machado de Assis. Até que um dia sumiu. Encontraram-o na Casa Verde. Imploraram por sua saída, porém, dizia que o mundo estava cheio de loucos e teria de ficar exilado como o seu bisavô. Não teve maneira de convencê-lo. A única coisa que permitiu foi que levassem roupa e comida para ele. Porém, vestidas como antigamente. Após o relato, foram para suas casas e, logo após, Arturzinho ligou para Léo para contar tudo e marcarem de se encontrar na pizzaria no dia seguinte. Outro dia de manhã, o pai de Arturzinho comentou que eles estavam tanto estranhos e perguntou se queria ajuda. Por um momento, Arturzinho hesitou, mas logo contou tudo. Pensando no que Arturzinho havia dito, resolveu ligar para seu amigo psiquiatra para conversar com ele na noite do mesmo dia. Na hora marcada para a consulta, Arturzinho contou tudo o que havia acontecido. Perguntou o que eles poderiam fazer sobre o homem e se ele ajudaria. Diz que sim, porém, só com o consentimento da família. Então, foi rapidamente antecipar o encontro com Lúcia. No dia seguinte, foi até a casa de Lúcia e convidou para conversar enquanto comia pizza. No momento, contou sobre a conversa com a psiquiatra e pediu que Lúcia e sua mãe aceitassem a ajuda. Tentando convencê-la, perguntou o nome do pai, que era Jorge, e prosseguiu. Mesmo não concordando totalmente, prometeu que iria pensar no assunto. E no momento em que ela iria embora, aparece André Catavento, sorridente, interceptando sua saída. Dizendo com arrogância sobre ele não ter contado sobre Lúcia para seus amigos. Ela ficou constrangida e Arturzinho irritado. Então, ele brilhou com André enquanto Lúcia saía rapidamente. André falou mais um pouco e foi embora. Enquanto isso, um homem chamado Idelfonso chamou Arturzinho, que ficou impressionado. Pois ele era o locutor da rádio Itaguaí, que estava interessado no assunto ali tratado anteriormente. Porém, Arturzinho, trêmulo, gaguejou qualquer coisa. Idelfonso, ainda desconfiado, foi embora. E Arturzinho ficou aliviado por ter conseguido se safar. Na manhã seguinte, Arturzinho ligou para André para marcar uma reunião com seus amigos. Mais tarde, ao chegar lá, contou tudo para ele e pediu um desculpas um para o outro. Depois, chegou Pedro Bola esbaforido, dizendo que havia uma multidão em frente à Casa Verde. Dizia que Idelfonso estava apresentando o programa da rua e iria desvendar o segredo da Casa Verde. E daqui a pouco, iriam o invadir para descobrir a verdade. Foram correndo para lá, enquanto Léo ligava para Lúcia e psiquiatra. Ao chegarem lá, Idelfonso avistou Arturzinho e o apresentou. Tentou conversar com ele, mas Arturzinho hesitou e foi com seus amigos à entrada da Casa Verde tentar conversar com o prefeito, que também estava curioso. Porém, após ouvir o que Arturzinho disse, em seguida do psiquiatra e Lúcia, que concordou com o tratamento de seu pai, o prefeito teve que intervir. Então, Idelfonso avisou a todos que não aconteceria mais. Enquanto a confusão ocorria, no canto da casa surge Jorge e todos ficam surpresos. Jorge ficou confuso com a situação, enquanto abraçava Lúcia, e ela explicara tudo para ele. Já Idelfonso, sem perder a oportunidade, estendeu o microfone para a frente de Jorge. Mesmo a filha impedindo, o homem quis falar um pouco, disse que estava lá pensando e que pretendia voltar para casa. Idelfonso despediu-se e foi embora. Enquanto isso, o psiquiatra se apresentou para Jorge e pediu para conversar com ele e Lúcia, que, por fim, ela agradeceu o Arturzinho e deu-lhe um beijo em seu rosto. Mesmo após as consultas, Jorge não estava totalmente curado, pois ainda agia de forma estranha às vezes. Porém, não queria mais voltar para a Casa Verde. Em tudo isso, o prefeito iniciava um debate público para as ideias do que fazer com a casa. Ganhou o que tinha como proposta um centro cultural de Machado de Assis e uma parte para o clube de Arturzinho e seus amigos. E todas as sextas-feiras teriam um encontro com um alienista e um monólogo, o Alienista na Casa Verde. Pessoas de vários estados eram atraídas para lá e, no final, sempre terminavam na pizzaria do Marcolino, batendo um papo, ficando somente naquele lugar, o zelador, que diz ver fantasmas, como um que usa uma casaca e gravata de fita. Porém, não se assusta. O que seria de Itaguaí, pergunta, se não houvesse uma Casa Verde mal-assombrada? O livro do escritor Moacir Esquiar, O Mistério da Casa Verde, tem como base o livro Alienista, de Machado de Assis. O livro conta a história de uma forma criativa, o que aconteceu no futuro após a história contada no Alienista. A história do livro é contada de forma agradável, como também a introdução dos personagens e seus anseios. A narrativa poderia ter sido mais desenvolvida e bem detalhada, mesmo com o foco serem crianças que preferem leitura mais rápida, poderiam ter desenvolvido mais para o incentivo de uma leitura mais extensa. Eu sou Luiz Miguel Machado de Almeida e obrigado por ter assistido. Até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!